Dia 12 de fevereiro de 2017, criamos o Natal Por Aí. E para comemorar, vamos relembrar esse ano louco que vivemos. O primeiro vídeo só gravamos a introdução e o fechamento, porque o meio foi uma junção de takes desde que começamos a andar de skate. Meu pai queria anunciar o canal só com este vídeo no ar, mas eu achei melhor esperar ter mais alguns para eu divulgar. A lixa do Natal estava gasta e aproveitamos para gravar um vídeo trocando ela. Ele é bem acessado até hoje. No carnaval participamos do Carna Camp, um acampamento de skate perto de Curitiba, no Colbol. Gravamos dois vídeos lá, foram dias muito legais. Esses vídeos já gravamos com a GoPro, que ganhamos de presente da minha avó. Obrigado, vóinha! Nosso amigo Jairo fez um evento de reinauguração da Melhoramp, e lá fomos nós gravar mais um vídeo. Depois veio a Braves! Nosso primeiro grande vídeo, que hoje está com mais de 800 mil visualizações. Colocamos a GoPro à prova, com tanta água e lama no trajeto. Ficamos com medo, mas ela aguentou bem. Não podia faltar o vídeo na pista do Gaúcho, onde sempre andamos. O dia estava bonito e com o céu azul. No fim de semana, sem muita inspiração, me veio a ideia de um vídeo mais intimista em slow motion preto e branco. Gravamos em pouco tempo em um dos vídeos que mais gostamos do canal, apesar de ser pouco acessado. Sempre íamos para a montanha, então gravamos um vídeo no morro do canal. Para não confundir, entenda que canal é mesmo o nome do morro. Lá encontramos umas senhoras que imitavam o meme da chuva. Rimos muito. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo! Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo! Viajamos para Porto Alegre e meu tio nos levou para conhecer e gravar um vídeo em duas pistas da cidade. Voltamos ao Cowboy para comemorar um ano da pista. Gravamos o dia inteiro sem saber que eu estava com o braço quebrado. Um dia antes eu caí na mini-ramp de casa e apoiei o braço no chão. Dei um analgésico para o Natan e achei que era só questão de alguns dias para melhorar. No domingo de manhã, o braço continuava doendo e minha mãe disse que tínhamos que iria ao hospital tirar uma radiografia. Infelizmente, sem skate por 30 dias. Fomos para Camboriú e gravamos no Éden. Eu não andei, mas achamos um menino bem novinho, simpático e gravamos a entrevista com ele. Mas ainda assim, faltava três semanas e três vídeos até tirar o gesso. Na segunda semana, ressuscitei um vídeo que havíamos feito em 2010. Editei ele e troquei a música por uma que poderíamos usar no YouTube. Duas semanas ainda para tirar o gesso. Na terceira semana de gesso, fizemos uma resenha de um filme que gostamos muito. Caçadores de emoção. Eu havia visto esse filme na época que saiu no cinema e por causa dele eu fiz paraquedismo. É uma história muito boa que consegue juntar romance com aventura e ação. E veio o vídeo dos spinners e foi quando o canal explodiu. Os acessos começaram a subir e não pararam mais. Saímos de 270 inscritos para mais de 17 mil em menos de uma semana. Aproveitamos o interesse e fizemos mais dois vídeos de spinner. Além de sorteios e até um evento na Natrilha, uma loja que nos apoiou bastante neste começo. Agora eu não queria mais gravar vídeos de spinners, já tinha enjoado. Voltamos aos esportes, que foi a ideia desde o começo. E fizemos um vídeo no Go Skate Day, aqui em Curitiba. Com o crescimento do canal, fomos convidados a aparecer numa revista aqui da cidade, a Top View. Escolhemos o call ball para tirar as fotos e aproveitamos e gravamos mais um vídeo. Com a chegada das férias de julho, aproveitei e gravei um vídeo do último dia de aula de semestre. Esse bombou também. Fui para o Central Jazz Camp e gravei quatro vídeos por lá. Na volta, peguei o Natan no aeroporto e fomos direto para Florianópolis, onde gravamos mais quatro vídeos de esportes. O jogo foi um vídeo que eu havia gravado para a Rede Globo e tinha uma história muito legal, que achamos que deveria entrar no canal. Nessa época, descobrimos a tag dos 50 fatos sobre mim e fizemos esse vídeo. Ficou divertido e engraçado. Conseguimos nosso primeiro apoio, a Olha-se-B, e fizemos um sorteio de um shape. É o shape que eles vão sortear no canal. Num sábado de manhã, fomos fazer uma manutenção na nossa mini ramp. Nem iríamos gravar. Quando começamos, vi que poderia dar um vídeo legal e gravamos tudo. Aprendemos que não devemos desperdiçar oportunidades com temas legais. Sempre no esquema de fazer esportes diferentes, conhecemos um pessoal bem legal de parkour, a Alcance. E fomos no evento deles em Araucária. Minha mãe voltou de uma viagem na África e fiz uma entrevista com ela. Em seguida, postamos três vídeos que são bem acessados até hoje no canal. O Mortal, A Perdeira e o 24 Horas Comigo. Três vídeos diferentes, porém muito legais. Para comemorar os 100 mil inscritos, saltamos de Bandjump. Algo que queríamos há bastante tempo. Fomos ver o filme It e resolvemos fazer um vídeo para o canal. Olá, Jorge! Logo depois, aproveitamos que iria estrear a segunda temporada de Stranger Things e fizemos um também dessa série. Voltamos aos vídeos de skate com três autos. Uma básica e outras duas de manobras, como o drop e o óleo. Também fizemos um vídeo do nosso amigo Zé Raiz pintando o shape do Nathan. Depois do vídeo de 24 Horas Comigo, que fez muito sucesso, aproveitamos e fizemos mais um nesse estilo, no casamento de um primo meu. A ideia desse estilo de vídeo veio depois que vi um vídeo parecido do Pedro Barros montando um skate. Fiz um teste para participar de um curta-metragem produzido pelos alunos de uma universidade aqui de Curitiba. Rendeu dois vídeos para o canal. Daí meu pai fez o vídeo escondido de mim, pedindo para os inscritos mandarem depoimentos. Gostei bastante e até me emocionei quando vi. E eu chorei várias vezes enquanto editava o vídeo. Parabéns, Nathan! Virou o ano e revitalizamos a abertura, diminuindo ela de 8 para 6 segundos e trocando as imagens dos esportes. Finalmente, nossa placa de 100 mil inscritos chegou e guardamos ela por uns três dias para abrir pela primeira vez, quando gravássemos o vídeo. E deu certo. A surpresa do Nathan valeu toda a espera. Obrigado a você e a todos que nos assistiram nesse primeiro ano. Muito trabalho nesse tempo todo, mas também muita diversão. Até a próxima e fui!